Os mitos são tão reais, nossas vidas surreais, a onda vem pra nos levar até o mar. Sei lá gente, eu só tô falando que eu não gostei. Como assim? É estressante ficar o dia inteiro na rua sabendo que a qualquer momento a gente pode ser pega. E afinal, pra quê? Pra quê? É, cara, pra ter feito todas as coisas incríveis que a gente fez, né? Como assim? Não teve nada de especial. Nada de especial. Fê, fala com ela, não dá não. É, Lauren, não foi tão ruim assim. Tão ruim assim? Vocês estão falando sério? Gente, a gente foi no cinema, a gente encontrou com youtubers, a gente foi na praia, a gente foi numa galeria de arte, a gente foi numa cana ver Jogo do Brasil. E mesmo assim vocês reclamam, né? Ai meu Deus, gente, é minha mãe. Gente, deixa lá, abaixa, faz alguma coisa. Fernanda? Oi, tia! Tá tudo bem? Ué, você não foi pra escola hoje? Dentista, 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 dentista. É que eu vou no dentista. Ah, e tá tudo bem com você? Não, tá tudo ótimo, porque eu vou no dentista todo dia, adoro ir no dentista, apaixonada. Que bom. Manda um beijo pra Mari, tá? Melhores pra ela. Ah, obrigada. Até a próxima. Tá bom. Cara, foi muito engraçado, porque assim, a gente tava vendo vídeos do Fip Neto, aí ela botou em um dos comentários que ela tinha o número da casa dele. Mas ela tinha mesmo? Claro que não, né? Era caô. Então por que ela fez isso? Bom, como você pode imaginar, as pessoas ficaram malucas, né? Teve mais de 500 comentários. Aí ela botou o número da casa de uma pessoa. Só que não foi do Felipe. Ué, e de quem foi? A diretora da escola. Nossa, que louca! Pois é. Tá, mas aí, o que aconteceu? Cara, pra falar a verdade, nem eu sei. Algumas pessoas falaram que ela ficou sem dormir por três dias, e outras pessoas falaram que ela teve que jogar o telefone da casa dela fora de tanto que tocou. Cara, olha isso. Que dia incrível! Ai, tá muito bom, né? Eu vi a minha mãe e minha mãe nem me viu. Que sorte. É, ela não te viu, né? Porque a sua mãe me viu, ela pode muito bem contar pra minha mãe. E aí eu não sei nem o que eu vou falar pra ela. Relaxa, fi, anima aí, pô. Você gosta de música, não gosta? Vamos dançar um pouco, então? Vamos lá, vem. E aí, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. A onda vem pra nos levar até o mar Quero mergulhar nesse imenso mar Todas vão brilhar, sereias sempre Quero mergulhar, o mar me abraçar Vou me transformar, sereias sempre Caraca, mó gostosa, hein, tia? Tia Tia Tá maluco, cara? Tá maluco? Tia Ei, peraí, peraí Ei, espera Me desculpa mesmo, eu tava distraidão no celular Me desculpa Tudo bem, é que quase nos beijamos Quero dizer, o carro quase me beijou Quase bateu, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau